A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os desgraçados da Arasaka devem estar se perguntando como perderam tudo. Eles vão descobrir um dia, mas nós já vai ter dado sumiço. Eu devia ter metido o pé há muito tempo. Cheguei a umas conclusões sobre a cidade e a minha vida nela. A CIDADE DOS SONHOS Dá vontade de chutar as bolas do idiota que inventou essa. Panam, depois da Mikoshi e de tudo o que rolou... Fico feliz de chegarmos aqui juntos. E da gente estar indo embora. Juntos. Então é nóis, Night City. Até nunca mais. Quanto mais cedo eu esquecer dessa merda, melhor. A cidade parece político. É pior que boi espalha merda. O lance é sacar essa armadilha antes de perder tudo. Daí você tem sorte pra caralho. Acho que a sorte está com nós. Nós está vazando na hora certa. Acho que sim. Tanto eu quanto você. Está na hora de recompensar. Discreta, Vê. Você está sangrando de novo. Meu tempo está acabando, Panam. Os remédios do Vicky até ajudam, mas não vai impedir o que... E quando chegarmos aonde estamos indo, a gente fala com os seus contatos. Eles tiraram alguns de nós do fundo do poço. É sério mesmo, Panam. Vão ajudar. Você vai ver. Bom saber. De verdade. Qual é o nosso plano? Tudo certinho. Nós já vamos encontrar a Hank, juntar a Astral e dar o pira. É, a rua é foda. Contanto que nós não caguemos no pau, vai dar pra chegar na fronteira em poucas horas. Vamos dar o delta. Tá. Mas, Vê. Dá uma olhada pra cidade. Uma última vez. Se você precisar, sei lá. Eu espero um carro. É, Night City. Boa noite. Boa sorte. Boa noite. Boa noite. Já tô por aqui dessa podreira. E nossas lembrancinhas da Mikoshi. Mas conheço uma estrada menos usada. Arasaka. Deja vu. Falei alguma bisonice? Não, só me lembrou do Jack. E do trampo da Arasaka. Acho que você sabe como terminou. Perdão, V. Que isso? Tu não teve nada a ver com aquilo. E, enfim, as coisas vão ser diferentes agora. Precisam ser. Só tem uma coisinha que eu vou sentir falta em Night City. O que é? A comida. Urta arlandês lá em Heywood. O Pierrot das Doca. Chega manteiga derrete. Sério mesmo? Depois que rodar com nós, você vai entender. Sério? Tô ansioso pra ver, então. É claro. Nossa vida nova vai ser um caos da porra no começo. Disso aí eu não duvido. Não importa. Vai ser uma boa vida. Dá pra sentir. E você também vai sentir isso. E você também vai sentir isso. Diz. Meats? E aí, bicho? E aí, velho. É bom falar contigo, Chun. Como é que tu tá? Me dá um mês que vou ficar novinho e foi. Eu falei pra você que ia ficar bom, não falei? Ah não, Meats. Você não tava tão confiante assim depois da micoste. Ninguém tava. Ele ficou de cama por semanas. Quase um vegetal. O bicho viraria presunto se não fosse por eles terem reforçado as sinapses contra curtos durante a guerra. Mas você salvou o rabo da galera também O pobre do Saul não tá com nós Nem o Ted, nem o Bob, nem o Scorpion Eles teriam te dado paulada por ter feito aquilo com o Panzer Depois abraçariam você, até vomitar Eu sei, panzinha, eu sei E isso nos deu uma chance de começar do zero Vamos aproveitar e não cagar no pau Também tô porque você tá com nós, Mia Nós já se vê Tô sentindo o cheiro de ozônio, mesmo pelo ar-condicionado Essa tempestade tá chegando Isso aí, chegamos Hora do boi mugi E aí, Mitch? Aí, bora meter o pé dessa porra agora mesmo E aí, como tão as coisas? Tudo acertado? Tá tudo quase pronto Então você achou? Onde nós achou que tava? Todos os planos deram certo? Deram sim, claro Encontra nós quando quiser Nós pode te espajar Fala com nós quando terminar Daí a gente vê esse quem, o que e o porquê Tá precisando de ajuda com os preparos? Bem, já tá tudinho pronto pra partir Nós só tá esperando você, ô cagalhão Beleza A gente pode dar uma repassada no plano? Nós não vai passar por nenhum ponto oficial Você tá sabendo, né? Então nós estamos querendo usar esse túnel de contra-abando Ele fica perto do muro Então você achou uma brecha no muro? Sagaz Não nele, mas por debaixo É dos túneles de tráfico antigo Nós temos sorte dele ainda estar ousável Não foi fácil achar ele depois de tanto tempo Mas agora Nada atrapalha nós Olha, o túnel é legal Mas a gente tem que chegar lá E a segurança que tem na fronteira inteira Toda a área tá cheia de tecnologia Drone de patrulha perpétua Outras coisas também, imagino Não esquenta Nós sabemos o que tem lá e o que fazer com tudo E a Carol e o Cassidy vão cuidar dos corpos na nossa cola Beleza E depois que a gente atravessar E aí? Nós chega no ponto de encontro Se ajunta com o resto da nossa reenca lá Depois a gente segue pra Tucson E no sul, quem vai mandar é a gente, falou? Nós conhece as estradas com uma palma da mão E no Arizona, nós temos favor pra cobrar Então não preciso me preocupar caso eu queira ir A partir de hoje, as coisas não dependem só do C E você não tá só ver Relaxa que já já você se acostuma Valeu Hora de montar no porco Antes que a tempestade chegue Estamos pronto Depois de você, vãzinha Tá tudo certo? Uhum Então clogue-se embora dessa bosta Bora lá Esse é seu novo começo Aí você tem que estrear que nem nômade Arrasando o corpo É só irredo Desviando dos buracão e sem perder o resto Entendeu? Vou cuidar do nitro A mistura vai direto pro cilindro Se eu não sincronizar o bagulho perfeitinho à mão Nós vai explodir Acho que é melhor evitar Parar, acabei de perceber um trem O que foi? O muro da fronteira Quando eu era pequena, nós passávamos pro outro lado direto Eu tinha a sensação que tudo ia ser diferente no norte Um futuro brilhante me esperava lá Acho que eu sei o que vem depois Assim que você chegou no outro lado e nada mudou Tu achou que Night City era a resposta Que lá tudo ia ser diferente Isso aí E você sabe o fim desse caos Tô voltando Bem pra onde eu comecei Muito cedo Não Pode ser o mesmo lugar, no outro lado Mesmo espaço Mas você tá diferente Não é, mas é No fim das contas, você tem razão Não tem o seu No resto desses palhaços todos Se embora? Só se for agora Então manda ver Pisa fundo Velocidade total Eles lançaram os drones Carol, Cassidy Vamos embora, porra Fui indo pro oeste pra cima do outro bloqueador Eles me marcaram Vou pro oeste pra tirar eles da sua coluna Se cuida, filhote Vai se ver lá do outro lado O nitro tá pronto Diz adeus pra Night City É tua última chance Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não dá partida O cara é tua agora Vamos nessa Exatamente o que você queria Um novo começo Então não para, Panam Acelera aí 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 Amém. 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 Perfeito. Tudo ótimo, Panam. Estamos indo pra casa. Amém.